Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vai começar o Correio Esporte Especial, uma parceria da TV Correio e da Uninassal. E esse programa é especial por quê? Porque nós vamos receber aqui dois medalhistas paralímpicos que conquistaram o pódio em Paris 2024. Mas não é só isso, não. É especial também porque a gente está aqui no auditório da Uninassal. Boa tarde! Eu vou chamar dois atletas que estão fazendo história. Um deles, um deles é lá de Igaraci, na Paraíba. Ele é bicampeão mundial, bicampeão, bicampeão do Parapan. Medalha de bronze em Tóquio 2020. Medalha de bronze em Paris 2024, no lançamento de dardo na classe F57. Vai vir para cá também ele que é tetracampeão mundial, tricampeão paralímpico. Ouro na Rio 2016. Ouro em Tóquio 2020. Ouro em Paris 2024. E tricampeão para Pan-Americano. Ele que é de São José do Brejo do Cruz. E eu queria, com aquela energia que vocês estão passando aqui nesse momento. Porque está muito gostoso aqui. Está uma maravilha. Eu gostaria que vocês recebessem, com a salva de palmas, eles. Cícero Nobre e Petrúcio Ferreira. Nosso Cícero Nobre, medalhista de bronze. Ô, meu irmão, bem-vindo. Prazer recebê-lo. Procura lá. Senta aqui no meio, Cícero. Grande Petrúcio Ferreira, nosso medalha de ouro. Valeu demais. Mas, bem-vindo. Senta aqui no meio, Cícero. Pode ficar aqui no meio. Petrúcio pode sentar ali. Porque a gente vai bater um papo. Agora que já está aqui. Cícero Nobre, Petrúcio Ferreira. TV Correio. Parceria com a UniNassal. Correio Esporte Especial. Está no ar. Vamos começar o programa, bater esse papo aqui com Cícero Nobre, com Petrúcio Ferreira. Eu já vou começar perguntando, Cícero, dessa recepção que você recebeu aqui na instituição, na UniNassal, onde você estuda. Boa tarde a todos. A gente foi trollado, né? A minha coordenadora mandou uma mensagem para mim e vai ser só o pessoal da sala. Então, eu digo, beleza. Quando chegar aqui, olha o tanto de gente. Está igual no estádio lá no dia da prova. Mas, isso é bacana demais. Receber essa homenagem e fazer parte dessa instituição. Maravilha. Petrúcio, esperavam a recepção dessa, rapaz? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Fiquei surpreso com essa recepção. Todo mundo aqui presente, para nos receber. Todos os alunos aqui, nossos colegas. Isso, para a gente, é muito gratificante estar recebendo uma homenagem como essa. Somos alunos daqui. Apesar que eu frequentei pouco a faculdade esse ano, devido às correrias, muitas viagens, treinamentos e competição também. Mas, fico feliz em voltar para casa e ter uma recepção como essa na Unidassal. Maravilha. Cícero, uma prova muito difícil que você fez, a do lançamento de dada. Ela é uma prova muito disputada. Mas, mesmo com tudo isso, você conseguiu trazer o bronze para o Brasil. Conta um pouquinho dessa prova. Então, Sérgio, como vocês viram, uma prova que vem sendo disputada desde Tóquio. Em Tóquio, na minha prova, se eu não me engano, teve sete réquis do mundo quebrados dentro da prova. Inclusive, um dos réquis foi meu. E agora não foi diferente. Foi uma prova bastante disputada. Aconteceu alguns problemas dentro da prova com arbitragem, que nunca tinha acontecido comigo. Mas, a gente manteve a cabeça fria e, graças a Deus, saiu de lá com o dever cumprido. A gente tinha conversado com o Pedrinho. Eu falei, Pedrinho, o objetivo é a medalha. Se vai ser de ouro, de prata ou de bronze, aí é consequência. Então, mais uma vez, eu saí de lá com a medalha de bronze. E agora é trabalhar. A Los Angeles, logo ali, quatro aninhos. Para quem está de fora, demora. Mas, para a gente que está treinando ali, semanal, rapidinho chega. Então, a gente vai trabalhar bastante pesado para chegar lá e conquistar essa medalha de ouro. Como a gente já conversou nos bastidores, em Los Angeles, ela vai vir. Ela vai vir, se Deus quiser. Petrúcio, você deu um susto na gente, na semifinal. Eu não vou mentir. Na semifinal, você passou ali apertado. Mas, eu te conheço há, acho que, mais de dez anos. Acompanhei você. Está entrando para onde? É, desde o início da carreira. E a impressão que passou para mim, que desses três ouros que você conquistou, talvez esse tenha sido o mais difícil. Além, pelo menos para a minha opinião. Além do mais difícil, você também se iguala a Bolt. Foi tricampeão olímpico, você é tricampeão paralímpico. Me fala um pouquinho também dessa prova. Foi assim mesmo como a gente pensou. Foi a medalha de ouro mais difícil que você conquistou dessas três? Acabou, né, Serginho, que foi uma das medalhas mais difíceis da minha carreira. Ter buscado esse tricampeonato paralímpico. Até mesmo porque eu tive uma temporada aí, posso dizer, muito turbulenta, com algumas lesões, alguns empecilhos que me possibilitavam de estar entregando o meu melhor no dia a dia. Até mesmo quando eu cheguei lá na competição, dias antes de competir, voltei a sentir alguns problemas de desconforto muscular. Estava até o Pedrinho lá acompanhando junto comigo. Teve noite lá, eu tinha que tomar quatro injeções para tentar aliviar as doces que eu estava sentindo na perna. Acho que eu chorava mais, não era nem tanta dor. Eu chorava mais com medo das agulhas. Até mesmo. Eu não sou muito fã de agulha, não. Mas mesmo assim, né, acreditei que ia dar tudo certo e fui para a prova. Criamos uma estratégia de como eu teria que correr uma semifinal. Uma semifinal ali um pouco arriscada para uma classificação. Não poderia cair na emoção de querer buscar uma liderança ali logo na semifinal, de fazer algum resultado na semifinal. Eu tinha que fazer uma corrida para ficar entre os três primeiros da minha bateria para poder conseguir uma classificação para a final. Então foi isso que eu fiz. Larguei durante a semifinal, larguei um pouco mal. Até meio da prova, até os primeiros 50 metros da prova, eu estava ali em quinto. Aí eu vi que eu tinha que dar umas passadas um pouco mais fortes para tentar buscar ali uma terceira colocação. Consegui uma segunda colocação. E até mesmo eu fui para a final com o sexto tempo da final. Tinha cinco tempos melhores que o meu na hora da final. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir um tempinho, vocês ficam aqui com a gente. Eu vou dar um recado muito importante. Olha, eu adoro falar de educação. Para mim, educação é muito importante. Aproveita a oportunidade única da UniNassal e inscreva-se agora. E garanta as três primeiras mensalidades por apenas R$ 129,00 cada. E as demais mensalidades têm até 65% de desconto até o final do curso. Além disso, a UniNassal incentiva o esporte e realiza em dezembro a seletiva de Bolsa Atleta para todos os cursos. E não é só isso. As clínicas e escolas oferecem serviços para a comunidade com preços super acessíveis na área de saúde, psicologia, área jurídica e para os amantes dos pets. A clínica veterinária realiza cirurgias e internações com cuidados especiais e segurança total. Venha para a UniNassal e conquiste seu futuro. Aqui é uma fábrica de campeões. Fábrica de campeões mesmo. Tanto é que nós estamos aqui com Cícero Nobre e também com Petrúcio Ferreira. E agora comigo a reitora da UniNassal, Erika Pacheco. Erika, boa tarde. Eu imagino o orgulho da instituição em ter dois atletas medalhistas paralímpicos estudando aqui. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente é um prazer, é um orgulho, é uma fonte de inspiração, não só para a instituição da UniNassal, mas principalmente para tudo que o esporte representa. Nós estamos aqui incentivando o esporte como fonte de transformação de vida. E esses dois alunos especiais trazem para a gente muita coragem, disciplina, e faz com que os nossos alunos tenham aí uma representação no esporte e na vida muito importante. A UniNassal, inclusive, é uma potência, principalmente quando a gente fala de Jogos Universitários Brasileiros, o JUBIS. Isso, nós participamos do JUBIS, somos referência no Brasil. Várias vezes somos colocados em primeiro lugar, porque nós acreditamos que o esporte é uma fonte de transformação. e nós, da UniNassal, acreditamos que esse é um grande investimento, não só para a instituição do ensino, mas também para toda a sociedade. Qual é a diferença da UniNassal? Por que o estudante tem que vir para a UniNassal? Tem que vir porque a gente acredita na educação, acredita que nós podemos transformar vidas, melhorar a sociedade. Nós acreditamos na forma e na metodologia de ensino que nós temos aqui, voltado para metodologias ativas, a criatividade, profissionais, professores que atuam na área, isso é um grande diferencial da instituição, além de ter toda uma forma especial de estar falando sobre a educação. Nós temos certeza que, através dos nossos estudantes, que logo, logo se transformam em grandes profissionais, que faz dessa instituição uma grande instituição, um grande grupo educacional. Maravilha. Érica, muito obrigado pela tua participação aqui no Correio Esporte. Foi um prazer recebê-la no programa. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns para vocês. É isso aí. Não, fica aqui com a gente. É, pode ficar sentada, porque eu vou chamar o intervalo, a gente vai para o nosso intervalo comercial e, daqui a pouco, a gente volta com o Correio Esporte Especial, parceria da TV Correio UniNassal, com os atletas Petrúcio Ferreira e Cícero Nobre. Eu volto já, já. Eu vou chamar o intervalo comercial de Cícero Nobre.